pra quem está assistindo a gente né e não sabe o que é tráfego pago explica pra galera que tem muita gente que não sabe o que é tráfego pago são os anúncios que você recebe na internet todos os dias né se você está mexendo no instagram você recebe no facebook no google no site enfim são os anúncios e eles têm como objetivo impulsionar algo que é bom porque se o treino for bom ele vai ficar muito melhor vai ter muito mais resultado e se for ruim vai ficar pior ainda que muita pessoa vai ver que é trem ruim entendeu então hoje em dia eu tenho essa visão o tráfego serve pra impulsionar ali o negócio se ele for bom ele vai ficar muito melhor se ele for ruim vai ficar pior e através do tráfego você consegue fazer vendas você consegue tirar a pessoa de um ponto a que seja o facebook e instagram e levar para a sua página para o seu site para sua loja para o seu whatsapp e vender através disso a eu quero aparecer para o maior número de pessoas através do do tráfego são os anúncios você consegue você tem um objetivo que você paga 25 centavos para aparecer para mil pessoas 20 centavos para aparecer onde que você qual o tipo de publicidade você já viu isso não tem não tem inclusive foi uma das coisas que me fez apaixonar no tráfego foi isso sabia usar de escala exato é igual por exemplo agora a gente começou a operação e vendendo em dólar porque meu irmão viajou para o canadá vai morar lá eu preciso ganhar dinheiro em dólar agora né pra poder poder visitar ele aí tô lá ganhando gastando dólar ganhando então a gente tá no brasil a gente tá vendendo para a espanha a gente tá vendendo para os países da europa para todos os países da américa do sul tudo com tráfego é como você não apaixona por um trem desse né então tipo assim o tráfego é basicamente isso beleza é é algo que muita gente fala assim eu não consigo entender tráfego é um trem possível mas não é não é porque eu não sabia nada eu não sabia nada sobre isso e dependeu só na minha dedicação da minha disciplina estudar botar a cara na parada e executar tráfego é muito isso é isso você estudou aqui ó acabou aí você começa a executar você também não pode ficar parado não não adianta você só estudar e achar que do nada os anúncios aí começam a rodar nós acreditamos poder na mente em mentalizar as paradas mas não é só você estudar e falar assim eu vou vender 100 mil não tem que executar estuda e executa que não tem erro é não tem erro e hoje em dia igual por exemplo eu tinha citado anteriormente muitos amigos muitas pessoas próximas que pede ali tipo ensinar eu tenho meu treinamento tem minha mentoria e tal aí eu a pessoa entra no meu treinamento e minha mentoria a gente troca uma ideia maneira tudo mais uma ajuda ali e eu vejo a galera que de fato se dedica tendo resultado isso eu acho que é o mais gratificante é você saber que não é só você que consegue é qualquer pessoa a partir do momento que ela queira e isso é em qualquer área da vida se a pessoa quer mudar de vida ela quer ter sucesso em alguma área específica só depende dela só depende de você tem que colocar na sua cabeça e eu vou fazer o meu melhor o meu melhor não vem com essa de máximo não que você não pode impõe um limite em nada tem que fazer o seu melhor e com certeza a parada vai virar não tem erro você conhece alguém que deu o melhor ali na parada e deu ruim se continuar não parar acreditar não tem erro não tem erro não tem erro então todo mundo que eu conheço hoje em dia meu network igual tinha falado no passado tinha o network errado hoje em dia o network é totalmente gerente e isso é muito bom que eu conheço pessoas ali que insistiram persistiram por mais que teve fases ruins elas nunca desistiram e hoje em dia elas têm um sucesso e isso me motiva antes da gente entrar que eu tava falando isso com 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 o joão e com o eduardo que a gente tava conversando sobre uma galera que hoje em dia tá estourada tá famosa mas que há seis anos atrás já tava na batalha e foi estourar esse ano foi tornando o processo que não é o processo é o processo só que o que eu saque que eu fico bolado é igual até o próprio fernando fala né geração tiktok galera quer fazer acontecer com 15 segundos não existe isso não velho não existe isso você tem que você tem que persistir na parada você tem que persistir na parada ah o que o tudo que vem fácil vai fácil isso aí é lei eu mesmo posso dizer isso na época eu vi o trem errado ali eu faz mil reais de lucro num dia eu voltava pra casa pegando dinheiro e prestar tudo para os outros entendeu então tipo tudo que vem fácil vai fácil isso é lei se você quer construir algo sólido você sei lá você tem 20 anos você tem 25 você tem 30 tem 40 independente da idade se daqui cinco anos você quer tá melhor se daqui um ano você quer tá melhor se daqui um mês uma semana se amanhã você quer tá melhor você tem que começar a tomar suas atitudes hoje hoje né se deixar para daqui uma semana deixar para o ano que vem não começa a mudar hoje que eu tenho certeza depois você vai me contar o resultado e a gente vai comemorar junto beleza tem certeza aí você vai conseguir obter sucesso